Música Oi gente! Estou aqui de roupão, de toalha na cabeça Então já dá pra imaginar que o vídeo é de finalização Chegou até a rimar aí né gente, vocês perceberam Mas enfim, essa é a primeira vez que eu estou finalizando o meu cabelo sozinha Depois que eu pintei ele né, porque quando eu pintei a gente finalizou lá na Dondó Que agora eu vou finalizar eu mesma E eu já adianto pra vocês que vai ser uma finalização diferente do que eu estava fazendo ultimamente E muitas de vocês perguntaram como que o meu cabelo ficou tão volumoso Vocês sentiram que o meu cabelo tava diferente e tal E ele tava com esse aspecto meio diferente que vocês gostaram Não era só por causa da pintura, é realmente por causa da finalização Que é uma finalização mais leve Vocês vão ver aí que eu vou mudar a quantidade de produto Vocês vão ver aí como que vai ser Se você gosta desse tipo de vídeo já clica muito aqui em gostei E se inscreve aqui no canal E deixa um comentário aqui embaixo também que eu quero ver Primeiro passo é tirar a toalha da cabeça Olhem gente esse cabelo Aqui na luz do banheiro ele realçou bastante Porque a luz vem de cima e aí ilumina bastante o cabelo Mas vamos lá Vou começar repartindo meu cabelo E gente é o seguinte Uma coisa que mudou na finalização Vocês lembram que eu sempre falava que gostava de finalizar o meu cabelo bem seco Agora gente A gente tá mandando água no cabelo Essa dica é legal porque o cabelo vai ficar muito mais leve A gente vai usar menos produto Então assim tá totalmente o oposto do que eu costumava fazer Mais água, menos produto Então eu vou começar a borrifando a água E vocês sabem que o meu cabelo seca muito rápido Só de ficar com a toalha na cabeça ele já seca E o creme de pentear que eu vou usar É esse daqui da Tô de Cacho Creme de pentear de babosa Ele é um produto mais novo assim Ele é praticamente um lançamento E eu gosto dele porque ele é liberado Eu tô tentando usar uns produtos mais liberados Ele é até leve Só que ele é super hidratante Tem babosa Então a gente ama E agora resolveu que eu vou colocar pouco produto Peguei isso aqui Não sei se eu vou usar isso aqui tudo nessa mesh Vou botar menos E vou dividir pro outro cabelo também Gente, quem me acompanha sabe que eu uso muito mais Vou pegar só um pouquinho mais pra esse lado de cá Bem pouquinho Vocês sabem que eu usava muito mais produto, né? Mas agora é algo diferente Mais água Sério, o cabelo chega a ficar meio encharcado assim, sabe? E eu sempre falava pra vocês Que o meu cabelo demorava muito pra secar De qualquer forma ele demora, sabe? Independentemente de muito ou pouco produto Só que quando tá com muito produto Ele demora mais ainda do que quando tá com muita água Porque a água Por mais que aqui esteja com muita água Ela ainda assim seca mais rápido Do que quando você aplica muito produto Porque aí você aplica muito produto e pouca água Seu cabelo vai ficar com muito óleo Muito pesado, né? E aí dificulta um pouco mais Nada contra Porque vocês sabem que eu também gosto de usar muito produto Mas é realmente essa questão aí Só um titico-tico mais Que esse é um creme mais leve Pronto, apliquei nessas mechas E agora eu vou prender como eu sempre faço Muito levinho, gente Não sei se vocês conseguem perceber no vídeo Mas os cachos ficam formadinhos, tá vendo? Do outro lado Gente, eu andei assistindo uns vídeos de umas gringas E eu vi que elas fazem mais ou menos isso, sabe? Usam pouco produto e o cabelo mais molhado Ok, agora eu vou pegar toda essa parte aqui Que eu já finalizei E vou aplicar um pouquinho de gel Vou usar o gel de babosa Que vocês já sabem que eu gosto muito Mas eu vou pegar pouquinhozinhozinho Não sei nem se dá pra vocês verem aí Espalhei aqui Ó, já dá diferença Agora a gente vai vir com o gel de novo Olhem como está levinho Pronto, creme Creme aplicado em todas as mechas Agora eu venho com o gel novamente Porque essa parte aqui de cima não pegou o gel E eu vou pôr um pouquinho mais, né? Comparado à quantidade de cabelo Só porque aqui, ó, é a parte que mais precisa de definição no meu cabelo Ela sempre fica mais enfarofadinha, sabe? Já dá pra perceber que o cabelo tá bem leve, né? Como eu disse Mas tá cheio de cachinho formado, ó Tão vendo? A citagem ficou bem feitinha Apesar de não ser tão detalhadinha Agora eu vou vir com um pouquinho mais de gel nessa parte aqui Pra dar um tchan E vou fazer um pouquinho de dedo-liz Se você não tiver paciência de fazer dedo-liz Nem precisa, sério É só um charme a mais Mas assim, eu nem costumo muito fazer Vou fazer aqui Porque fica legal também E aí vocês vão ver Pronto Agora é deixar secar Eu acho que eu não vou conseguir deixar secar naturalmente Porque eu vou sair Então quando eu for secar com o secador Eu mostro também pra vocês Estamos já na reta final dessa finalização O cabelo já secou bastante Só que eu prendi ele com um coque agorinha Porque eu fui fazer maquiagem e tal Então eu vou voltar com o gel Aplicar aqui um pouquinho na raiz Agora eu vou secando com o secador Bom gente, então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa nova finalização bem levinha Que tá realçando bastante o cabelo novo Testem aí no cabelo de vocês E me contem aqui nos comentários Tá bom? Que eu quero saber Um beijo Muito obrigada por tudo E até amanhã Tchau